Música Papel de jornalismo, a berança da aventura e resistência no espírito onde luta, makas, lutam, baúkun, rasikan Música Música Luta baúkun, rasikan, lá fácil batimora uang, atuhetang Na beha horis tragedia umano barak, beha fitar Timor-Lestean yang hakat baúkun, rasikan Na iha momento luta baúkun, lipertasang nasional Timor-Lestean yang Jornalista mos, ia papel importante, hodi filma, no dokumenta hela, tragedia no masacre, hirakne Hanesang, masacre Santa Cruz, ia tinan tolu nulu, rasikan ida, luba Na beha momento neba, sadozu makshtal hatete Momento roto se é a nessa historia Tamba ne, a nessa jornalista tem que aproveita de dia Momento será roto Timor-Leste celebra loro nacional juventude Nomos comemora loro massacre Santa Cruz Doze de novembro, badala tolu nulu, rasikan ida Iha momento ne, jornalista ni papel mos, importante, hodi comenta no filma sa historia ida, konamba juventude timor-leste siranya atembrani, halou manifestação pacífica, ha hu hu si igreza motael, tamato iha cemitério Santa Cruz, ha fuen militar indonesia, tiru ha soru manifestante sira, tamba juventude, Ho determinação no espiritu luta, ham bricmeting ho de hakilar ba mundo katak, timor-leste ha karak uko rasikan Dokumentação jornalista saudoso makshtal, lori massacre Santa Cruz, hanesam pontu na fila ida, batimor-leste ni luta, tamba massacre Santa Cruz, mosulato horas ruan nulu, rasikan hat, mai be, ho massacre ne, muda timor-leste ni historia fono Ho acontecimento iha loron sanulu resikan rua, fulan novembro tinang riun ida, ato sia sanulu resikan ida ne, mundo rekonhece timor-leste ni fono, ba determinação ha karak sa innação independente ida Maski massacre ne, han lakon timor oang riun resikan nevida, tandet independencia ba timor-leste, no balun tu agora, familia niha mata beng sedau kemarang, tamba maung aling, inang amang ni eising mate, ka ruing sedau ketang Jovem riun resikan, nebe militar indonesia, tirum mate iha Santa Cruz, no balun lori saiba oho iha fatin seluk, niha ruing sedau ketang No sedau iha informação klaru, konaba fatin irak nebe, militar indonesia sira soe, tangne, papel jornalista importante na fatin, atu hamutu, ho comunidade liuliu, familia sadoso, no sobrevivente sira E zizi bamundu liuliu nação indonesia, atu responsabiliza sira ne atu ne Sobrevivente, 12 de novembro, valente e aberto Carlos Boi Haktuir, sira ne envolvimento iha marsa, loron sanulo ressen rua, fula novembro tina reu ida, atu sia senulo ressen ida To acontece e massacre iha Santa Cruz, ne? Resulta e mabarak mate, balun retan tortura, no balun sofre I am a sacra na dunha, am i joven tuudi, iha timor laran tomak, bostas fed toas mani Depes mentena am i joven de kehe, perso unidade, tam a misa kan tu kito, pasto kito kan misa na, tam te insai seru Bolumal, kolega, ame sai... preiadeth sana, fo o cordiré, tam ema toba hole lha nina, ame sai ne sai vati dk E organizade hotum, organizade malu na kapaas, periham concentrata i hege jowin Eu não sei se que o senhor não gostou, mas não gostou. e o que eu estou com a FG, é que eu não saio. Valente Alberto Carlos Boi explica o processo que começa com a igreja e o cemitério Santa Cruz e o número de rádio em novembro foi a reunião de novos dias e foi o nosso jornalista Balon que já estávamos com entrevista que já estávamos com a gente e já estávamos com a luta. É isso aí. Saí na roupa e na roupa, pois me ensinou, né? Pois já está descalço, né? Os hispanos, né? Pois já saí, né? Os hispanos já saí, né? Dara, né? Dara hispanos. Há lá para o seu bote, né? Saí mesmo. Quando era o João Dias, a anima, com a oração, canta, pois jornalistas tiram mais uma etapa, mas foi. Reza canta, reza canta. Então, não é? Pois mais a canta o governo, né? Pois começa a balançar lá, e a minha mãe não fazia. Mas aí, eu estou com a minha mãe. E começando a ver, a provocação, né? Nós em guitarra, eu estou com a minha mãe, e a minha mãe, e a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, e a minha mãe. Eu a fiz de primeira ameaça. As malas, nós já tivemos com a minha mãe. Nós oiás, as malas, as malas. Oito, oiás e as malas. as malas. e expressa o que eles estão falando e o que eles estão falando para a gente se deslumar. Nós estamos agora com a gente. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui, nós somos uma escola. Nós somos um seminário, nós somos inglês, nós somos um jornalista ingles, nós somos todos os jornalistas. Nós somos todos nós, nós somos um jornalista, nós somos todos os jornalistas. Os jornalistas não estão atendendo, mas os jornalistas não estão atendendo. Os jornalistas não estão atendendo, mas os jornalistas não estão atendendo. Diretor Executivo Centro Audiovisual Maxtal Timor-Leste, Edicito Pinto Hactoer. Processo saudoso Maxtal toma e a timor mudar turista, e a situação é a timor difícil teres que o jornalista Maxtal tem que ir lá subir. Uma maneira que hoje tem acesso à informação durante o processo de luta pela independência. A história é a história internacional. Nós reconheceram a Unesco, e dizem que a segunda novembro, nós temos patrimônio do mundo. Nós somos jornalistas de serviço. Nós somos a saúde da Maxtal. Nós somos o jornalista. Nós somos o jornalistas que nós somos todos os nossos jornalistas. Nós somos todos os nossos jornalistas. Nos jornalistas, lá os jornalistas, nós temos um momento que não acontece. E o momento que acontece. E o momento que acontece é que ele está. Se ainda não há um momento importante, há uma história que os jornalistas têm servido. Há um momento difícil de ler. Nós somos jornalistas. Nós somos de Timor, que é turista, mas é difícil de ler. Nós somos jornalistas de Porta Quedas. Nós temos uma estratégia de ensinar, mas nós temos acesso à informação. A informação é só para nós. Nós temos uma estratégia de ensinar, e nós temos uma segurança e inteligência. É difícil de ler. Em todo momento, o Sadozo Magstal, nós nos reunimos, nós somos jornalistas. Os pessoal não somos jornalistas profissionais, mas nós somos jornalistas. Nós somos jornalistas. Nós somos jornalistas. Eu disse que o Pinto, o Sadozo Magstal, nós temos uma estratégia de forma que é o Timor-Leste, que é uma imagem no filmagem turista, que é uma coisa militar indonesia para descobrir a nossa profissão com essa jornalista. Antes antes de fazer isso, quando há uma Massacre Santa Cruz, antes dela faz o Timor, que eles têm uma imagem no filmagem. Eles têm uma imagem no filmagem, que eles têm uma vez que eles têm Isso é o autoridade. Em vez mais, eles têm uma responsabilidade é o Timor-Temor. Eles têm uma vez, que eles têm uma vez. E eles têm uma vez que eles têm uma vez que eles têm uma vez que a gente mais na minha frente, na minha frente e na minha frente. Primeiro, essa imagem aqui que tem turistas de Bali. Essa imagem aqui que tem turistas de Bali. Essa imagem aqui que é uma turista de Haris. Ele foi feito, mas acho que não está sendo um objetivo. Ele também atuou para eles, como se a militar, em um turismo que é um movimento. participando para turistas. Seu finaliza o Perú. Supraquí-se, da Timur. Mas, dentro do processo de nós, nós temos o de comunicação. Entre o Timur, como um senhor, o João Magdal, quanto Anacristi, como um senhor. Quando eu começo a reivindicar a Contagá-se com Timur, nós temos algumas coisas. O que é que eu estava falando de Timur? Em Timur, nós falamos que não é, não é isso aí, Tuan. Mas, eu acho que é uma estratégia que eu vou dar para Andaliania, Então a Cristina sabe se é bonita, Você quer fazer para promover que a Cristina é um país turista. Mas que a Emenda Mundial é muito mais um país que se é um país. Mas eu quero dizer, em caso de estar com a Cristina, Eu acho que é o país muito mais de um país. Não sei como se fosse considerando a família cristã. Mas o objetivo era criar uma família cristã. Militar eram de exercícios e colocamos em placa que era militar, ou troca os números, os números que eram criados. Então isso não aconteceu. Só que a gente conhece a história de história. Então, isso me identificou que jornalistas e que os papeles são muito mais. O que eles são o objetivo de criar uma família cristã. O processo participa em março, 12 de novembro, 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 o mundo não é uma questão de solidariedade de uma casa internacionais. Então, a mídia era internacionais, não era uma questão de desenvolvimento de mídia em Timor. E a sequência era uma história de desenvolvimento de mídia em Timor. Média em Timor era uma questão de resistência em Timor. E a gente tem contribuição, e é um período de resistência. Rigoberto Hatután, papel mídia importante não contribui para o processo de luta com o Rássica. O Estado do Timor-Leste entrega o coração ao jornalista Sira. O Estado do Timor-Leste precisa dignificar o jornalista Timorão para que ele contribui a informação do processo de independência. de ir luta e ir. O Runningensing houve com alguma história para os jornalistas? Onde Jorkel Sira, moriu-se depois de atüs Suppáciallan. Mas a reunião de Mata do Timorão, é uma вопрос, dosья Setor, empresas dirigiram pertenimento de no processo de liberação nacional. Agora, a mídia, tanto digital, online, imprimir televisão na plataforma, agora, contribuiu no processo de desenvolvimento nacional. Aí, em Santa Cruz, colegas de jornalistas, teve servo para a cobertura baiana. Mas, não é o privilégio, não é o privilégio. Quando a gente vira o estado de Condecora, em Sérgio, merece do NITAMBÁ, em FUIGIDA, em LEATIDA, em CARACMAI, contribuiu para a Itania FUNO, a SPAILA tem informação para o mundo, tem o estado e a obrigação do NITAMBÁ, tem que reconhecer a contribuição do estrangeiro. Nós vemos o estado reconhecer a contribuição do jornalista Timorão e SIRANBÉ, que é o processo de liberação nacional. Música 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 Música